Eu estava voltando. Eu estava voltando a roupa íntima. Ele está ajoelhado como se tivesse feito um crime inafiançável. Meu Deus, eu olhei a roupa íntima pendurada. Estava secando. Ah Deus, esses dois estavam com uma relação muito doida. Agora é ela que está dando a mão nele. É horrível, ela fica provocando ele. Pô, ele admitiu que até passou pela cabeça dele. Ah, isso aqui ficou legal. Esse diálogo ficou legal. Caramba, todo esse sermão porque ele viu as roupas íntimas dela pendurada. E aí E aí E aí